Música Celebra-se a 8 de março o Dia Internacional da Mulher. Em Missambique, o crescente índice de violência doméstica contra mulheres e raparigas, o aumento de casos de HIV e assuntos relacionados com gênero, marca um destaque numa conferência organizada pelo Fórum Mulher, que decorre em Maputo, de 6 a 11 de março. Música Nela, as mulheres esperam encontrar soluções para estes e outros problemas. Lembre-se que a ideia de criar este dia surgiu no final do século XIX, nos Estados Unidos e Europa, no contexto das lutas femininas por melhores condições de vida, de trabalho e direito de voto. Música Música